O homem entrou no estabelecimento sem arma e disse que queria dinheiro. Com a recusa da proprietária, ele agrediu a comerciante e quebrou alguns objetos da loja. A proprietária ligou para o gerro dela que a policial militar estava de folga e imediatamente tentou localizar o agressor. O policial conseguiu encontrar o marginal, que foi segurado por populares nas proximidades da avenida Pedro Tax. O homem estava completamente transtornado e, antes de ser levado à delegacia, teve que ser encaminhado para o hospital universitário, onde também agrediu uma enfermeira que tentava cuidar dos ferimentos dele. Ele teve que ser acalmado pelos policiais. E, pelo jeito, o rapaz queria ir ao banheiro. Deixa eu dar uma cangada, eu estou com vontade de cangar aí, rapaz. O cara chega e vai tirar a minha chave e não gira. Está com vontade do que? Está acalmando o seu pão. Eu quero ir lá no banheiro Laço, soltar um barro aí. Peraí para dar uma mijada, rapaz. Mijada é uma cangada. O que você quer, peraí? Fala o que você quer primeiro. Eu quero ir lá no banheiro Laço, soltar um barro aí. Bater um barrinho? É, aí você chega e tira uma... Ô, moço, eu quero só chegar e tomar um banho e dar uma cangada. Eu quero só chegar e tomar um banho e dar uma cangada.